Frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, queijos, uma infinidade de produtos que podem ser encontrados todos os dias nos mercados e feiras livres. Alimentos que, segundo a Lei 11.346 de 2006, devem ser garantidos com qualidade e em quantidades suficientes a toda a população. É a chamada segurança alimentar prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o desafio de governantes de todo o mundo. Um estudo divulgado pela ONU aponta que o Brasil reduziu o problema da fome nos últimos 10 anos em 50%, graças às políticas públicas com foco na garantia desta segurança. Existem duas definições para segurança alimentar. O primeiro conceito é segurança alimentar nutricional, que é a disponibilidade de alimento em quantidade e qualidade suficientes para a população. O segundo conceito envolve a questão do alimento seguro, que é um alimento que pode ser disponibilizado para o consumidor por ser isento de qualquer tipo de contaminação. Mas a engenheira de alimentos Laura Pérez explica que a garantia destes alimentos, nos moldes da lei, requer ações em vários segmentos, como a geração de renda. No campo, a EMATER contribui trabalhando há décadas com assistência técnica e capacitação. A gente viaja no estado todo, conhecendo as agroindústrias no estado, os agricultores que trabalham com essas agroindústrias. E junto com o escritório municipal de EMATER e com os escritórios regionais, a gente assiste a esse produtor para trabalhar de uma forma mais segura com os alimentos na agroindústria. Outras ações que favorecem o direito e acesso ao alimento é a valorização dos produtos de época e a comercialização, evitando atravessadores. É a lei da oferta e procura, com o comércio direto entre produtor e consumidor. Dentro deste contexto, é preciso manter a qualidade. E aí surgem movimentos como o grupo Slow Food, que defende a produção mais familiar. Produtos como o queijo artesanal, por exemplo, que só em Minas, gera renda para mais de 10 mil famílias. Ao investirem em critérios de qualidade mais rigorosos, conseguiram aumentar a produção e ultrapassar fronteiras. Então nós temos que lutar para que essas pequenas produções sejam valorizadas e que os produtores sejam valorizados e para ter a chance de usufruir dessa riqueza gastronômica que faz parte da cultura mineira e brasileira. O queijo hoje está passando pelo mesmo processo de qualificação que o café e a cachaça passou. Então hoje já está sendo distribuído por regiões. O IMA está fazendo um trabalho muito interessante. Hoje já se encontra queijos feitos com leite cru, com o selo do IMA, Instituto Mineiro de Água Pecuária, e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Ou seja, queijos que podem circular do Oiapoque ao Chuí. E se tem qualidade, tem que ter informação nutricional. Cíntia, que tem um filho com alergia à soja e ao leite de vaca, sabe que no Brasil a rotulagem da maioria dos produtos precisa melhorar. Por isso, ela entrou para o grupo Põe no Rótulo. O que é essa união desse grupo, desses familiares, dessas mães no Brasil? Para buscar a atenção da população para a importância de se ter alimentos, cosméticos, inclusive com uma rotulagem clara e principalmente segura para o consumo dos alérgicos no Brasil. Para garantir a segurança alimentar e fazer com que todos tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, os cuidados devem começar no campo. É aí que entra a importância de um técnico ou engenheiro agrônomo no processo de produção. São esses profissionais que levam conhecimento, a tecnologia para a produção de um alimento. em alta produtividade e com qualidade final. Então, esses técnicos e profissionais são extremamente importantes em uma boa gestão, em uma boa produção, em uma boa distribuição dos alimentos que são produzidos nas propriedades rurais. E se por um lado o alimento é direito, por outro, evitar o desperdício é um dever. A SEASA da região metropolitana de Belo Horizonte aposta na doação. Tudo o que não será mais comercializado é devidamente inspecionado antes de chegar às várias instituições beneficiadas pelo trabalho. Gustavo lembra que em todo o mundo, cerca de um bilhão de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos. Adubo é caro, insumo é caro, semente aumentando. Então, a tendência é que esses profissionais, engenheiros agrônicos, técnicos, agrícolas, que têm capacidade, são capacitados para isso, que eles possam trabalhar essa melhor forma de distribuição do alimento e redução da perda. Hoje nós trabalhamos num mundo que tem 30% de perda. Então, vamos lá.